Bem, nós estamos aqui na Escola Maria D'Aurea hoje, onde acabou de ser entregue os kits escolares aqui para a escola, um trabalho da Prefeitura Municipal de Castilho, junto com a Secretaria de Educação ao meu lado, a diretora, a Lu, e vai falar um pouco sobre isso. Lu, bom dia, como é que você está, minha querida? Bom dia, tudo bem, Carlos? Um prazer. Prazer, vindo aqui da escola, um tempão que eu fiquei sem vinda. É, prazer enorme, nosso primeiro dia de aula, iniciando o ano letivo de 2023, eu estou aqui para falar como que os alunos gostaram e como a preocupação da Prefeitura em recepcionar esses alunos com materiais pedagógicos, com brinquedos, com uniforme, papete, tênis. O entregue no primeiro dia de aula é uma vitória, uma conquista muito grande para a escola e para o município de Castilho, e para as crianças, que é nosso objetivo maior. Vale ressaltar que esse primeiro dia de aula, você receber um aluno com toda essa estrutura, com material, com uniforme, isso daí traz um impacto muito grande para o aluno. O aluno já vem tranquilo, a mãe já vem tranquila, porque o seu filho vai ter material para estudar, não tem essa preocupação, já tem uniforme. Então, a criança, assim como os pais, tem uma segurança e agradece imensamente a Prefeitura e a Secretaria que teve esse olhar com a gente. Obrigado.